Música Olá Belo ônibus Eu disse que ia dar certo As pessoas nem sabem o meu nome Ai, vai Tô blotido Qual é a tua? Tá me reprimindo? Ficou doido Calma, rapaz Todo dia é a mesma coisa Senta aí Eu sei que não deu tempo de tomar café Você quer rachar? Desculpe Eu não vejo a menor graça Eu não posso fazer nada por você, falou O que você está fazendo aí embaixo? Desculpe doido Apalhaço, para com isso Cuidado Meu projeto de ciência Agora você vai morrer Vem cá É meu cachorro É meu cachorro Trocou a tinta Você quebrou o meu projeto de ciência Você vai tratar uma dama Vai Ai, estou sim Eu não sei E aí, cara Over Alus Alas Não me deixo Filêncio Vocês querem parar com essa sorra lá atrás? Não 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 É Não 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 Meu carro novo. Diga, quem são os responsáveis?